Salve rapaziada, mano Brown, a voz aí, tô com um pequeno curativo nos olhos aqui, no procedimento que eu fiz, mas eu tô bem, tá tudo certo, quem não tá bem, tá o pessoal do Rio Grande do Sul lá, né, e fazer esse vídeo aí em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, essa tragédia climática que aconteceu aí, e pedir, né, pra quem tá assistindo esse vídeo aí, pra colaborar com qualquer coisa aí, qualquer ajuda, vai ser necessário, muito bem-vindo, ainda, certo? Quero prestar minha solidariedade aí aos meus amigos do Rio Grande do Sul, aí interior e capital, Porto Alegre, valeu? Em nome da família Racionais, Bugnaip, Cosa Nostra, Fundão, Capão, Corpo Só, certo? E vou colocar à disposição aí pra ajudar, se precisar de mim, e pedir a colaboração de todos aí, os caras que curtem o Mano Grau, curtem o Racionais, Bugnaip, valeu? Muito obrigado pela atenção, forte abraço.